Olá caros clientes e amigos aqui do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje eu quero te levar para conhecer um apartamento de um dormitório. Nada de tão luxuoso assim, né? Como a gente tem visto aí alguns espetaculares imóveis, né? Mas esse tem um diferencial, é um apartamento de um dormitório com 60 metros privativo e 75 de área total. Um edifício miradora concagua, vem comigo, aí é o hall de entrada, vamos conhecer esse belo apartamento. Ele tem um box, ele é um dormitório com lavabo e suíte, vamos dar uma olhada comigo? Fica aí então, ativa as notificações e vamos lá. O hall de entrada dele é todo decorado, ele possui dois elevadores, social e serviço, água quente, gás central e donto individual de água. Ele tem todo o prédio, tá? Um sistema de aproveitamento da água da chuva. É altíssimo padrão, até os corredores são revestidos, dá uma olhada aí. Entrando então no nosso apartamento, gente, logo de cara a gente já tem uma ideia que ele é bem alto, ó. Dá uma olhada. Piso porcelanato, rebaixamento em gesso, já dá aquela... aquele clean no apartamento, né? Os móveis não tem muita consideração, não é aquela decoração, né? A nossa esquerda na entrada já tem esse lavabo, que já tá pronto com a pia toda de travertinho. Um belo espelho, né? Com o rebaixamento em gesso, se for exaltor. Aqui a gente tem a nossa cozinha americana, com granito São Gabriel preto, fazendo o passa-prato interligação da sala de estar com a de jantar. Um detalhe bacana, gente, que a área de serviço fica atrás da parede da televisão da sala. Isso ajuda na... na visita, né? Pra esconder aquela bagunça. E aqui, então, seria o nosso livro, né? Ele não tá bem imobiliado, mas dá pra ter uma ideia do espaço dele, que é bem bom, tá? Ele já tá com o split. Aí o balcão americano, que foi feito com São Gabriel preto. E ali, então, a nossa TV, a nossa parede, que dá de fundo pra área de serviço, né? Lá, mais ao lado à direita, a gente tem a churrasqueira, que é uma sacada integrada ao livro. Tô fumando esse imóvel, gente, que ele tá com preço bem bacana, né? Vou deixar aqui embaixo, nos comentários, o valor certinho dele, tá? Entrando, então, na nossa suíte aqui, a gente tem o banheiro prontinho, né? Do casal. Com a cuba e sobre cuba, um granito, né? De travertinho. E aqui é o dormitório. Dá uma olhada aí, no detalhe desse roupeiro. Eu achei bem interessante, é um roupeiro bem grande. É um apartamento pra quem quer morar mesmo, aqui na cidade de Capona Canoa. Inclusive, ele fica no centro, próximo à Praça do Farol e a duas quadras do mar. É isso aí, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like. E se lembrar que amanhã, 9 horas, tem o próximo vídeo. Vai ser bem bacana que a gente vai visitar. Não perde. Um abraço. Deus abençoe vocês.